Crença é o próprio futuro. Você se tornará tão pequeno quanto o seu desejo de controlar, tão grande quanto sua aspiração dominante. James Allen Em mais de 3.300 estudos sobre líderes realizados ao longo dos anos, uma qualidade em particular se destaca. Uma qualidade que todos os grandes líderes têm em comum, é a capacidade de visão. Os líderes têm visão. Quem não é líder não tem. Eu disse anteriormente que a descoberta mais importante na história da humanidade é que as pessoas se tornam aquilo em que pensam a maior parte do tempo. Em que pensam os líderes a maior parte do tempo? A resposta é que eles pensam no futuro. Para onde estão indo e o que podem fazer para chegar lá? Em contrapartida, quem não é líder pensa no presente e nos prazeres e problemas do momento. Pense e fica preocupado com o passado e com coisas que já aconteceram e não podem ser mudadas. Pense no futuro. A esta capacidade de liderança denominamos orientação para o futuro. Os líderes pensam no futuro, no que querem realizar e aonde querem chegar em dado momento. Pensam no que desejam e no que pode ser feito para consegui-lo. A parte boa é que, quando você começa a pensar no seu futuro, igualmente começa a pensar como um líder, e logo começará a conseguir os mesmos resultados que eles. Depois de mais de 50 anos de pesquisas, o Dr. Edward Banfield, de Harvard, concluiu que o fator mais importante para o sucesso financeiro e pessoal na vida é a perspectiva de longo prazo. Banfield definiu esse conceito como a capacidade de pensar vários anos à frente no momento em que se tomam decisões. Trata-se de uma das mais importantes descobertas jamais feitas. Pense só. Quanto mais você projetar seu pensamento para o futuro, melhores serão as decisões que tomará no presente para certificar-se de que esse futuro se tornará realidade. Torne-se um milionário. Um exemplo. Se você economizasse 100 dólares por mês, dos 20 aos 65 anos de idade, investindo este dinheiro em um fundo com renda média de 10% ao ano, teria acumulado uma reserva de mais de 1.118 mil dólares quando se aposentasse. Qualquer um que realmente queira é capaz de economizar 100 dólares por mês. Se pensar em termos de prazo suficientemente longo, isto significa que uma pessoa que começa a trabalhar hoje pode ficar milionária com o tempo. Se começar cedo, economizar constantemente e se mantiver coerente com sua visão de independência financeira a longo prazo, invente uma fantasia para os próximos 5 anos. No planejamento estratégico pessoal, você também precisa começar com uma visão de longo prazo para a sua vida. Deve começar praticando a idealização em tudo o que faz. No processo de idealização, você cria para si mesmo uma fantasia para os próximos 5 anos e começa a pensar em como seria a sua vida dentro de 5 anos se fosse perfeita sob todos os aspectos. O maior obstáculo para o estabelecimento de metas são as crenças autolimitadoras. Elas correspondem a áreas nas quais você se considera, de alguma forma, limitado. Você pode se considerar inadequado ou inferior em áreas como inteligência, capacidade, talento, criatividade, personalidade ou alguma outra. Em consequência, não se valoriza. Ao se subestimar, deixe de estabelecer metas ou estabelece metas humildes, que ficam muito aquém do que realmente pode realizar. Imagine a ausência de limitações. Ao associar idealização e orientação para o futuro, você cancelou ou neutraliza este processo de autolimitação. Imagina, no momento, que não tem nenhuma limitação. Imagina a que dispõe de todo o tempo, dos talentos e capacidades de que precisa para alcançar qualquer meta que fixe para si mesmo. Independentemente do ponto em que se encontre na vida, você imagina a que dispõe de todos os amigos, contatos e relações de que precisa para abrir todas as portas e realizar tudo o que deseje. Imagina que não tem nenhuma limitação no que poderia ser, ter ou fazer na busca das metas que são realmente importantes para você. Pratique o pensamento céu azul. Em seus estudos sobre pessoas de desempenho máximo, Charles Garfield fez uma descoberta interessante. Ele analisou homens e mulheres que haviam alcançado resultados apenas médios no trabalho ao longo de muitos anos, mas que, de uma hora para outra, atingiram uma fase de grande sucesso e realização. E constatou que, no ponto de decolagem, todos eles haviam começado a cultivar o que ele chamava de pensamento céu azul. No pensamento céu azul, você imagina que todas as coisas são possíveis, exatamente como olhar para um céu claro e azul, sem limitações. Você se projeta vários anos à frente e imagina que sua vida é perfeita sob todos os aspectos. Volta-se. Então, para onde está agora e faz a si mesmo a pergunta, o que deveria ter acontecido para que eu pudesse criar meu futuro perfeito? Volta. Então, para seu estado mental presente e pergunta, o que deveria acontecer daqui para frente para que, em algum momento do futuro, eu realize todas as minhas metas? Recuse-se a comprometer seus sonhos. Ao praticar a idealização e a orientação para o futuro, você não compromete seus sonhos e visões para si mesmo e para seu futuro. Não aceita metas mais humildes ou sucessos incompletos. Pelo contrário, sonha alto e se projeta mentalmente para a frente, como se fosse uma das pessoas mais poderosas do universo. Você cria o seu futuro prefeito. Decide o que realmente quer antes de voltar para o momento presente e lidar com o que é possível em sua atual situação. Comece por seu negócio e sua carreira. Imagine que sua vida profissional fosse perfeita dentro de cinco anos. Responda as seguintes perguntas. 1. Como seria ela? 2. O que você estaria fazendo? 3. Onde estaria? 4. Com quem estaria trabalhando? Que nível de responsabilidade teria? 5. Que tipos de habilidades e capacidades você teria? 6. Que tipos de metas estaria alcançando? 7. Que posição estaria ocupando no seu ramo? Pratique o pensamento sem limites. Ao responder a essas perguntas, imagine que não tem limites. Imagine que tudo é possível. Peter Drucker certa vez escreveu. Nós superestimamos enormemente aquilo que somos capazes de realizar em um ano. Mas subestimamos enormemente o que somos capazes de realizar em cinco anos. Não permita que isso aconteça com você. Idealize, agora, a sua vida financeira perfeita em algum momento do futuro. 1. Quanto você estaria ganhando daqui a cinco anos? 2. Qual seria seu estilo de vida? 3. Como seria sua casa? 4. De que tipo seria seu carro? 5. Que tipo de conforto material estaria proporcionando a si mesmo e a sua família? 6. Quanto teria no banco? 7. Quanto estaria poupando e investindo a cada mês e ano? 8. Quanto gostaria de ter quando se aposentar? Imagine que você tem uma lousa mágica. Pode escrever nela tudo o que quiser. Pode apagar qualquer coisa que tenha acontecido no passado e criar o cenário que desejar para seu futuro. Pode apagar a qualquer momento o que tiver escrito e começar de novo. Você não tem limites. Imagine uma vida perfeita em família. Observe sua família e seus relacionamentos hoje e se projete cinco anos no futuro. 1. Se sua vida em família fosse perfeita daqui a cinco anos, como seria? 2. Com quem você estaria? Com quem não estaria mais? 3. Onde estaria vivendo e como? 4. Qual seria seu padrão de vida? 5. Que tipo de relacionamento você teria com as pessoas mais importantes de sua vida daqui a cinco anos? Se tudo fosse perfeito sob todos os aspectos, ao fantasiar e imaginar seu futuro perfeito, a única pergunta que você deve fazer é, como? Essa é a mais poderosa de todas as perguntas. Fazê-la reiteradamente estimula sua criatividade e dá ideias para ajudá-lo a alcançar suas metas. As pessoas que não têm sucesso estão sempre se perguntando se determinada meta é possível ou não. Em contrapartida, os que são capazes de grandes realizações perguntam apenas, como? Depois tratam de encontrar maneiras de transformar suas visões e metas em realidades. Saúde e preparo físico ideais. Examine seus padrões de saúde e preparo físico em todas as áreas. 1. Se você tivesse um padrão físico perfeito dentro de cinco anos, que aparência teria e como se sentiria? 2. Qual seria seu peso ideal? 3. Quantas vezes se exercitaria por semana? 4. Como seria, de modo geral, seu estado de saúde? 5. Que mudanças teria de começar a fazer hoje em sua dieta, em seus exercícios e em seus hábitos para desfrutar de uma excelente saúde em algum momento do futuro? Imagine, então, que você é uma pessoa importante e influente, um membro destacado de sua comunidade. Você vem dando uma contribuição significativa para o mundo que o cerca. É uma pessoa que faz diferença em sua própria vida e na dos outros. Se sua posição social e seu envolvimento na comunidade fossem ideais. 1. O que você estaria fazendo? 2. Com que organizações estaria trabalhando ou para quais delas estaria contribuindo? 3. Quais as causas em que você acredita profundamente e as quais dá apoio e como poderia se envolver mais nessas áreas? Faça. A diferença básica entre os que realizam muito e os que realizam pouco é a orientação para a ação. Os homens e mulheres que alcançam grandes feitos na vida são intensamente orientados para a ação. Estão em constante movimento e sempre ocupados. Quando têm uma ideia, imediatamente começam a agir. Por outro lado, os que realizam pouco ou nada estão sempre cheios de boas intenções, mas sempre têm uma desculpa para não agir imediatamente. É com razão que se diz. O inferno está cheio de boas intenções. Examine-se de acordo com seu acervo pessoal de aptidões, conhecimento, talento, educação e capacidade. Responda a estas perguntas imaginando que alcançou o mais alto grau de desenvolvimento possível para você. E praticamente não há limites. 1. Que conhecimentos e aptidões adicionais teria adquirido daqui a cinco anos? 2. Em quais áreas seria reconhecido como absolutamente excelente no que faz? 3. O que deveria fazer diariamente para desenvolver o conhecimento e as aptidões de que precisa para ser, no futuro, um dos profissionais de mais alto desempenho na sua área? Depois de responder a estas perguntas, a próxima deve ser. Como? Como poderá alcançar as aptidões e a especialização de que precisará para liderar em seu campo, nos anos vindouros? Planeje seu calendário perfeito. Decida como seria seu estilo de vida ideal dia após dia. Planeje seu calendário perfeito de Rio de Janeiro a 31 de dezembro. 1. O que você gostaria de fazer nos fins de semana e nas férias? 2. Quanto tempo gostaria de tirar para si mesmo a cada semana? Mês e ano? 3. Aonde gostaria de ir? 4. Como organizaria seu ano, se não tivesse limitações e dispusesse de total controle de seu tempo? Em Provérbios 29 e 18, lemos, onde não há visão, o povo definha. Isto significa que, se você não tiver uma visão estimulante de seu futuro, definhará por dentro em termos de motivação e entusiasmo pelo que está fazendo. O reverso disso, no entanto, é que, com uma visão excitante do futuro, você estará permanentemente motivado e estimulado a cada dia para tomar as iniciativas necessárias para transformar sua visão ideal em realidade. A chave da felicidade. Você se lembra de que a felicidade é a progressiva concretização de um ideal que vale a pena. Quando tiver metas ideais claros e estimulantes, você se sentirá mais feliz consigo mesmo e com seu mundo. Será mais positivo e otimista, mais alegre e entusiástico. Vai se sentir internamente motivado para se levantar todas as manhãs e ir em frente, pois cada passo que der o levará na direção de algo importante para você. Tome a decisão de pensar sobre seu futuro ideal a maior parte do tempo. Lembre-se de que os melhores dias de sua vida estão por vir. Os momentos mais felizes que jamais terá vivido ainda virão. A renda mais alta que jamais terá oferido vai se materializar nos meses e anos vindouros. O futuro será melhor que qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Não há limites. Quanto mais clareza tiver sobre seu futuro em termos de longo prazo, mais rapidamente será capaz de atrair para sua vida pessoas e circunstâncias que o ajudarão a transformar este futuro em realidade. Quanto mais clareza tiver sobre quem é e o que quer, mais poderá realizar e mais rapidamente o realizará em cada área de sua vida. Cria-se o próprio futuro. 1. Imagine que todo problema tem uma solução. Que existe uma maneira de superar qualquer limitação e que não há limites para a consecução de toda a meta que estabeleça para si mesmo. O que você faria é diferente. 2. Pratique o pensamento de volta do futuro. Projete-se cinco anos à frente e olhe para seu presente. O que deveria acontecer para que seu mundo seja ideal. 3. Imagine que sua vida financeira fosse perfeita sob todos os aspectos. Quanto você estaria ganhando? Quanto valeria sua aposentadoria? Que passos poderia dar, a partir de hoje mesmo, para transformar em realidade essas metas? 4. Imagine que sua vida familiar e pessoal fosse perfeita. Como seria ela? Que coisas você deveria começar a fazer menos, ou mais, a partir de hoje? 5. Planeje seu calendário perfeito. Programe seu ano de janeiro a dezembro como se não tivesse limitações. O que você mudaria a partir de hoje? 6. Imagine que seus padrões de saúde e preparo físico fossem perfeitos sob todos os aspectos. O que você poderia fazer, a partir de hoje, para transformar em realidade a visão que tem de si mesmo? O que você pode fazer?